As autoridades alemãs estão preocupadas com o valor de reprodução da Covid-19 no país. O objetivo imediato é chegar à meta de uma pessoa, infetar no máximo o indivíduo, mas neste momento cada infectado desencadeia mais do que uma infecção. De ontem para hoje, a pandemia duplicou o número de vítimas mortais e de novos casos no país. Faleceram mais quatro doentes e foram diagnosticadas mais 522 infecções. A Alemanha soma assim 9.090 mortos e mais de 202.000 infetados desde o início da epidemia. Na quarta nação do mundo mais afetada, registaram-se menos diagnósticos positivos e praticamente o dobro das fatalidades do dia anterior. Na Rússia há assim a lamentar mais 153 vidas perdidas para o vírus, que elevam para 12.580 as mortes no país. Dos 783 mil casos confirmados, mais de 562 mil pessoas recuperaram com sucesso da Covid-19.